Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Exclusive automóveis aqui, você já sabe, né? É claro que dá. É claro que dá para você trocar de carro, para você realizar o seu sonho em comprar um carro diferente. Aquele dos seus sonhos você encontra aqui com aquele preço pequenininho. Aqui você encontra carro sem entrada, tem também parcelas a partir de R$ 499. Gostou? Quer ver o que tem de bom aqui na loja para você? Então vou chamar meu amigo Tonhão. Tonhão, é com você! Manda as promoções para o pessoal lá de casa. Obrigado, Renata! Começamos então com o Línea 2010 HLX. Detalhe importante, preço de Siena. Pode me chamar. Vamos negociar aqui nesse carro agora para Uber. E aqui para você, uma Zafira 2012 Elite completa, mais couro e sete lugares. Isso mesmo, para você que quer fazer o Uber ou para você que quer viajar com a família. Porque aqui no Exclusive Automóveis, sempre dá! É, e aqui tem um Logan completo para você. Isso mesmo, entrada de R$ 3 mil apenas. E se você não tiver a entrada, nós parcelamos para você no boleto bancário. Aqui para Uber, é claro que dá! Me chama aí! E temos mais ofertas, hein? Para você que tem um carro velhinho, baratinho, quer andar numa nave, único dono. E um carro 2008, mas revisado, lindo carro. Está aqui, ó. Um Bora completo. Tem até TV. Ó, mídia nave com TV. Vem aqui, parcelas de R$ 690. É só na Exclusive Automóveis. É, e aqui está um Elantra 2012 GLS completo automático. E um detalhe, hein? Aqui é a maior fabricante de motores de navio do mundo. Fazer carro para ela é brincar de fazer carro. Mas com qualidade e economia. Venha conferir. Aqui tem quatro airbags ABS e tem tudo mais. Me chama que eu te conto tudo que tem nesse carro. Além de ser econômico. É, você está vendo aqui, ó. Aqui é uma chuva de ofertas na Exclusive Automóveis. É aqui, ó. Uma S10, cabine dupla, flex, linda. Pneus novos. E como diz o Caipira, o estepe tem até cabelinho. Venha ver. Quatro portas totalmente conservadas. E um detalhe, digo para você já aqui, ó. 101 mil quilômetros apenas. Venha conferir. E também faço sem entrada para você. Porque aqui no Exclusive Automóveis, é claro que dá! Viu só? E tem muitos outros carros aqui que nós não mostramos no vídeo. Mas, ó, chama o Tonho no WhatsApp. Já começa a conversar com ele. Façem o número, ó. 9-9-7-7-5-8-6-0-5. 9-9-7-7-5-8-6-0-5. Bem fácil. E os endereços? São duas lojas para você. Acompanhe aqui na sua telhinha. Exclusive Automóveis em Sorocaba. Eita! E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas da WRA. Prêmios Seminovos na 7 de setembro do centro de Sorocaba. Aqui você vai encontrar boas ofertas e... No mês de agosto, você sai com o tanque cheio. É isso. Faça sua compra do seu carro aqui. Sai de tanque cheio. Aliás, você tem um Seminovo, tem uma moto. Traga para cá, porque serão bem avaliados na sua troca para um Seminovo de qualidade. Aliás, toda semana tem carros novos aqui para vender. Por quê? Porque aqui vende muito. Então, se você não correr, vai perder ofertas como esta. Carro grande, bonito. Citroën Aircross. 1.6 exclusivo. Aircross é um carro bacana. Esse aqui é 2011, completinho. Aí você está olhando essa propaganda agora e falando... Ah, mas eu acho que eu não consigo comprar esse carro. Claro que consegue. Uma pequena entrada e sabe quanto de parcela? R$ 799. Sim, você vai andar de Aircross com parcelinha de R$ 799. Uma pequena entrada. Traga o seu Seminovo. Que carro lindo. Aircross. Você vai levar esse carro, né? Não fica sonhando, não. Realiza. Vem aqui para Premium Seminovos. Chevrolet Agile. Esse aqui é bonito, hein? Flex. 1.4 está bem conservado, branco, cor da moda. É ano 2013 e é 1.4. Isso que é legal, hein? Esse é muito bom porque tem direção, direção hidráulica, vidros, travas, limpador, desembaçador. E o melhor, é um carro sem entrada. Isso mesmo. Carro sem entrada. Você encontra aqui na Premium Seminovos, na 7 de setembro. Vamos fazer o seguinte. Já manda mensagem no WhatsApp agora em reserva. Eu quero esse para mim. Esse Agile da Chevrolet vai ser meu. 98090158. Anotou? Então manda mensagem para cá e confirma aí. Eu quero esse carro aqui na Premium. Ah, Audi é um carro clássico. Fantástico. Um Audi A3. Olha que carro lindo. 122 cavalos. 1.4 é turbo. 1.4 turbo ano 2015. Sportback. Muito legal, hein? É o TFSI Sportback. Esse Audi vai fazer muito sucesso. Principalmente se tiver na sua mão. Um carro automático. Bacana. Vai sair da loja já de tanque cheio. É isso. É a promoção. Mês de agosto sai de tanque cheio. Preço dele está imbatível. Não encontra preço melhor no mercado. Não há mal de como essa A3. Venha ver de perto. Essa daqui vai vender muito rápido. Audi A3 avisa todo mundo aí. Está aqui na Premium Seminovos. Procurando uma parcelinha pequenininha num carro bom? Fiat Bravo. Fiat Bravo Essence. Esportivo bonito. Quilometragem baixa. Só 40 mil quilômetros num carro 2016. E é completinho. Está bem, bem conservado. Uma pequena entrada e a parcelinha de R$ 999. Mas traga o seu seminovo. Faça um bom negócio. Porque aqui eles vão avaliar e muito bem. E o melhor. Mês de agosto sai com tanque cheio. Fiat Bravo Essence 1.8. É potência. É o que você está procurando, não é verdade? Prata. Lindo, lindo, lindo. Então corre para a Premium. Nissan Livina. Olha só. X-Gear. Modelo diferente esse aqui, hein? É Flex 1.6 2010. Nissan completinha. Olha que linda. Linda, linda. Está bem conservado, hein? Carro bacana mesmo. Uma pequena entrada e a parcela. Para você sair de Nissan Livina, levar a família, curtir, passear. Só R$ 799. R$ 799 de parcela com uma pequena entrada. Gente, é para aproveitar. Porque uma Nissan Livina bonita como essa, você não vai encontrar por aí. E vai sair de tanque cheio neste mês de agosto. É a promoção aqui na Premium. Corre e aproveitar. Chevrolet Astra é um carro clássico. Esse é o Advantage 2.0. Olha que potência. Ano 2008. Flex e completinho. Uma pequena entrada e a parcelinha. Lá embaixo, para você andar de Astra. Vai ficar bonito no Astra. R$ 699 de parcela, é isso? R$ 699 de parcela. Mas dá uma olhada nesse carro, gente. Prata. Lindo. Gostou? Então faz o seguinte. Vai mandar mensagem agora? Já manda agora. Manda agora a mensagem para cá no WhatsApp. 981-888-8712. Diga. Eu vi na propaganda. Esse Astra eu quero ele para mim. E corre, porque esse aqui vai vender rápido. Fiat Strada. Cabine dupla, hein? Essa aqui é 1.6 Trek em ano 2016. 2016 está nova, nova. Bem conservada. Olha que cor bonita. Fiat Strada completinha para você. O preço é imbatível. Não vai encontrar nessa condição de carro, bem conservada assim, um preço melhor que esse. Então venha para a loja. Ou então manda uma mensagem. Manda o WhatsApp agora que a gente vai fechar o negócio. Vamos fechar o negócio? Sim, você vai levar Fiat Strada porque está muito bacana esse carro, hein? Aí você me diz, eu quero comprar um carro, mas eu tenho pouca grana para a entrada. Com 3 mil de entrada e parcelinha de 459, você vai levar o tão sonhado Gol, o Volkswagen Gol. É esse que você queria? Esse aqui é 2.006. Olha que parcela baixa, gente. 459. Você que já está trabalhando, você que curte, tem a sua família, quer ter o seu carro, não quer depender dos outros. Está na hora de você se libertar. E você adquire o seu carro com a parcela baixa. Mensais de 459. É um Volkswagen Gol 1.0 Flex 2006. Carro bonito, bonito, só 3 mil de entrada. Vem cá conversar com eles, vem para a loja. Sai um bom negócio. Volkswagen Gol é aqui na Premium. Olha um carro bacana para você andar com a família, para curtir. Esse aqui é o Prisma, mas ele é diferenciado. Dá uma olhada só nesse carro, porque é um Chevrolet Prisma Max 1.4. Direção hidráulica, vidros, traba, é Flex para você. Pode dar no álcool, na gasolina, fica tranquilo, hein? E ele tem direção hidráulica, que é bacana, muita gente procura. Então, vale a pena vir de perto. Pequena entrada, pequeníssima entrada. E a parcelinha de 699, é isso que eu estou falando, gente? 699 de parcela para sair com o Prisma Max bonito como esse. Corre buscar, é aqui na Premium. Esse Fiat Uno é diferenciado. É um Sporting, olha que bonito. Completinho, Flex 1.4, ano 2012. Carro bacana, para você destilar mesmo. Por quê? Porque carro sem entrada é o que você está procurando. Um carro sem entrada, dá até para trabalhar como motorista de aplicativo. Um carro bacana, a presença é o Fiat Uno Sporting. Então, venha vir de perto, porque o preço é imbatível. E ele está impecável. Vamos fazer o seguinte, pega a caneta, ou tá com o celular na mão. Já anota agora o WhatsApp, para mandar para cá a mensagem, já para reservar esse carro. Você quer esse carro? Você quer fazer uma compra boa mesmo? Sair com o tanque cheio no mês de agosto? Então, anote. 15 para toda a região. 981 90 0158. E tem outro WhatsApp, pode anotar também. 15 9 8 1 8 8 8 7 12. Aqui na 7 de setembro, número 301. Venha para cá, você vai fazer um ótimo negócio, vai ser bem atendido. Venha, venha porque aqui sai negócio bom de verdade. O nome é Premium Seminovos. Corre, aproveita! Hoje, a minha dúvida é, devo usar água ou fluido no radiador? Daqui a pouco, com o Wilson Roberto, da WRA. Chegou a hora de fazer um bom negócio e é AutoSat Class. O telefone é o 3412 22 22. Vou repetir, é 3412 22 22. Porque é importante o telefone. Porque você pode ligar agora e já conferir de perto as ofertas que nós vamos mostrar. Mas já vai reservando, porque aqui tem preço baixo, bom atendimento, estacionamento na porta. Final de semana, abre. Domingo, abre também. Olha que tranquilidade. Tem analista de crédito na loja. Você vai fechar um bom negócio. Porque o nome é AutoSat Class. 3412 22 22. Hora de oferta. Corre! Olha só esse Palio Sporting, gente. Que carro lindo, diferenciado. É um Palio Sporting 2013. É 1.6. É potência. Olha só. Você vai ter a melhor avaliação. Traga pra cá seu carro ou moto. Serão bem avaliados pra você levar esse Palio Sporting completinho. É muito legal. E vale a pena ver de perto. Porque é um carro esportivo. E além desse, tem muitos carros esportivos. A sua escolha aqui. Quer trabalhar com motorista de aplicativo? Esse é um carro, gente. E o preço tá imbatível. Consulte. Porque você não vai encontrar preço melhor no carro nessa condição. Esse é o Palio Sporting que você procura. Corre pra cá. 3412 22 22. Ligue e já reserva o seu. Para de falar de Uno Vivace aqui na AutoSat Class. No 3412 22 22. Carro bom pra trabalhar com motorista de aplicativo, gente. Pra ganhar dinheiro. Pra curtir com a família. Dá uma olhada nesse carro. É Uno Vivace 2014 1.0. É economia pra você. Completinho. Quer curtir? Quer trabalhar com ele e ganhar dinheiro? Então venha pra cá. Na 7 de setembro. Número 328. Ou então vai ligar agora pra reservar o seu. Fala. Eu quero esse Uno Vivace pra mim. 3412 22 22.0. Vamos falar das condições? É isso que você quer, não é? 2 mil de entrada. Eles parcelam essa entrada no cartão de crédito pra você. Fica bom, hein? E a primeira parcela só em 2019. É isso. Só em 2019 é a primeira parcela. Você vai trabalhar, ganhar dinheiro e vai ficar tranquilo. Então, meu amigo, agora é a hora da virada da mudança. Venha pra 7 de setembro. Procure Auto 7 Class, número 328. Estacionamento na porta. Tem analista de crédito também na loja e outra. Abre domingo. Não tem desculpa. Corre pra cá e fecha negócio. Auto 7 Class. Pode ligar agora. 3412 22 22. Tá procurando saveiro? Tem, tem saveiro. Tem utilitário que você quer. Mas essa daqui eu vou mostrar agora porque é Rock in Rio. Diferenciada. E é cabine dupla. É Rock in Rio, cabine dupla. Mas sabe a diferença, né? Rock in Rio tem um equipamento diferente, comando no volante. É muito legal. Essa aqui é a cabine dupla 2016. Top, top. Rock in Rio completinha. Venha conferir de perto. Motor 1.6. Pra você que tá procurando um modelo diferenciado como esse, tá aqui. esperando por você na 7 de setembro, número 328, no centro do Sonocaba, estacionando na porta da loja. Entra e vai conferir. Além dessa, tem muitos outros utilitários pra você. Mas essa daqui, Rock in Rio, baixa quilometragem, cabine dupla, ano 2016, tá numa promoção imbatível. Venha conferir e corra, porque vai vender rápido. Vamos fazer o seguinte. Anota o telefone e liga agora. Você vai ser bem atendido no 3412-2222. É isso mesmo. É Auto 7 Class. Você vai trazer o seu seminovo ou moto. Serão bem avaliados aqui. E vai fechar um grande negócio. Auto 7 Class 3412-2222. Corre pra loja. Essa é a Auto 7 Class. O estoque é enorme. Portanto, o carro que você procura está aqui. 3412-2222. Você da região, pode ligar. 15-3412-2222. Mas venha pra loja. Venha ver de perto. Venha fechar um bom negócio. Estacionamento na porta. Aqui tem analista de crédito na loja. Você vai fazer um bom negócio. Ah, abre domingo pra você. Olha que tranquilidade. Auto 7 Class, na rua 7 de setembro, número 328. E o telefone? Você até já decorou, né? Então vai cair. 3412-2222. Liga agora. O que? A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, sou o Wilson Roberto da WRA e a dica de hoje é radiador ou sistema de refrigeração. Água ou fluido? Os dois. Por quê? Normalmente os carros vão com uma certa porcentagem de aditivo com água também. Só que assim, água da torneira ou água desmineralizada? Água da torneira normalmente tem sais minerais, que é ferro, sais minerais, são propriedades da própria água. E a água desmineralizada não tem essas propriedades. Então o que você tem que fazer? Colocar o aditivo sim, dependendo do fabricante, lógico, ele vai falar se é a porcentagem de aditivo que vai nesse sistema do seu carro. E essa água desmineralizada, que ela é livre de sais minerais. Então assim, por que o fluido? O fluido tem várias propriedades nele. Tem aditivo anti-fervura, tem etilênio glicol, ele tem outras propriedades que lubrificam esse sistema, mantendo sua bomba de água perfeita, o radiador perfeito e livre daquela ferrugem que é criada no próprio radiador. Então fica a dica para vocês aí. Troca sim esse fluido, normalmente uma vez por ano ou pelo fabricante às vezes é dois, três anos, mas troca sim. Fica a dica para vocês, da WRA. Santa Clara Veículos e Seguros chegando agora no seu TVR Auto. E o melhor, como eles também trabalham com seguro, você já sai com o seu carro daqui segurado, tranquilinho. Gostou? E tem carros lindíssimos. Acompanhe comigo. Olha aqui esse Civic que está lindo, está esperando por você, mas não demora, hein? É o modelo LXS automático 2015, único dono, completíssimo. O carro está lindo por dentro e por fora. Então se eu fosse você, não perderia tempo, viria voando para cá. E olha só, o valor para você é R$ 60.800. Gostou? Vem que é Santa Clara. E você que está à procura de uma utility compacta, vai trabalhar de repente com transporte de pequenas cargas, olha só. Podemos resolver o seu problema aqui na Santa Clara com essa estrada de Ventures 2006 completinha, tá gente? Precinho, ó, campeão para você R$ 24.900. Vem para cá. Se ela vai resolver os seus problemas, vem, não demora. Vou te dar agora mais duas opções ótimas para você trocar de carro, hein? Está pensando em trocar? Vem para cá, vem para Santa Clara. Ó, para quem quer um carro grande, espaçoso, adoblou certamente, é uma ótima pedida. E essa daqui é uma 1.8 modelo Essence 2017, completinha, 7 lugares, hein? Essa você é a família inteira, a sogra, o papagaio, vamos que vamos, que o passeio vai ser gostoso. Precinho especial R$ 62.800. Curtiu? O carro espaçoso está aqui para você. Quer festa? Fiesta também você encontra. E esse daqui é o modelo Hatch, um carro compacto 1.6 2009, completinho. É claro que o preço especial também R$ 22.800. Curtiu? É Santa Clara, né? Com precinhos especiais. Então vem para cá, conheça de perto que vale a pena. E aí, já escolheu o seu carro? Então vem para cá, Rua Santa Clara 349. Tem o celular também para você conversar pelo WhatsApp, que é o 974034466. É bem fácil, 974034466 Santa Clara. Veículos e seguros. Seu próximo carro está aqui. Avenida Washington-Whees 1900 é o caminho certo para você que está pensando em trocar de carro, viu? Quer ver quantos carros lindos você encontra aqui? Claro que eu estou falando da My Lasky. Vem comigo, mais de 50 anos de tradição para você. Vamos começar de HB20X. Dá uma olhada. O carro está bonito, está bacana. Está esperando por você que não é My Lasky, mas não pode demorar porque alguém pode chegar primeiro. É 1.6 2014, versão premium, é automático. Bancos em couro, completinho. Com revisão feita em concessionária, excepcional estado de conservação, tá gente? Realmente imperdível, ainda com desconto para você. Está com apenas 43 mil quilômetros rodados esse carro. De 47,800, tem descontinho ainda, 46,800. É seu, vem e leva. E olha para quem procura um carrão assim lindo, top. Dá uma olhada nesta Audi. Gente, é uma A4 modelo Atraction 2015, completíssimo, automático, turbo, veículo, em excepcional estado de conservação, tá? Para pessoas exigentes. Numa super oferta para essa semana, mas tem que falar que assistiu no TVR Auto, ó. De 82 mil por 79,800. Vem que atua! E tem caminhonete bacana aqui para você também, ó. Estamos agora com uma Fiat Toro, show de bola. É uma Freedom 1.8 Flex 2018, único dono, apenas 13 mil quilômetros rodados. O carro está impecável, uma série especial road para você, com diversos opcionais de fábrica, tá? Vim com sem detalhe nenhum de conservação, em estado de novo. Vem para cá, consulte os nossos vendedores, que eles farão uma oferta especial para você nessa unidade. Mas tem que falar, eu estava assistindo no TVR Auto e vão fazer aquele desconto especialíssimo para você. Olha, uma opção de carro espaçoso para você. Tá aqui, ó. Citroën C3 Picasso. Tá lindo esse carro. GELX 2013, completinho, único dono. O veículo está revisado, higienizado, periciado, em estado impecável de conservação e ainda tem desconto para você. É claro que tem desconto na My Last, que sempre tem. Ó, de R$ 36,800 por R$ 35,800. Vem aí, confira de perto que você vai gostar. Ford Fiesta Titanium para você. E esse carro tá lindo, lindo até na cor, gente. É 1.6, ele é modelo hatch, 2014, único dono, automático, completíssimo, bancos em couro. Lindo, lindo por dentro e por fora. Apenas 62 mil quilômetros rodados e excepcional o estado de conservação. Então, o precinho para você é de R$ 45,800 por R$ 44,800. Se eu fosse você, não perdia tempo, não. Viu quantos carros incríveis? E tem muito mais aqui no Pátio da My Last. Então, minha sugestão é o que você venha conhecer de perto os carros. Mais uma vez, o endereço, Avenida Washington Wies 1900. E tem o WhatsApp também, o 99772-0954. O 99772-0954. My Last Multimata. E aí, pessoal, estão sabendo o que vai rolar no dia 18 aqui no Garagem das Carangas? Será o quinto encontro do Puma Clube Solocaba. Teremos neste dia uma grande homenagem ao senhor Anísio Campos, uma lenda do automobilismo brasileiro. Sem falar nas premiações aos participantes, nosso mercado de pulgas, a praça de alimentação, área kids e as bandas de rock. Se você é amante do antigo mobilismo ou tem uma Puma, você não pode perder este encontro de um carro que foi ícone na indústria brasileira de veículos. Garagem das Carangas. Rua Direitos Humanos 123 Sorocaba. Se beber, não dirija. Ou chame seu amigo da rodada. Garagem das Carangas. E aí, pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e a dica de hoje é radiador ou sistema de refrigeração. Água ou fluido? Os dois. Por quê? Normalmente, os carros vão com uma certa porcentagem de aditivo com água também. Só que é assim, água da torneira ou água desmineralizada? Água da torneira, normalmente, tem sais minerais. Que é ferro, sais minerais. São coisas, propriedades da própria água. E a água desmineralizada, ela não tem essas propriedades. Então, o que você tem que fazer? Colocar o aditivo, sim, dependendo do fabricante, lógico. Ele vai falar se é a porcentagem de aditivo que vai nesse sistema do seu carro. E essa água desmineralizada, que ela é livre de sais minerais. Então, assim, por que o fluido? O fluido tem várias propriedades nele. Tem aditivante de fervura, tem etilênio e glicol. Ele tem outras propriedades que lubrificam esse sistema. Mantendo sua bomba de água perfeita, o radiador perfeito e livre daquela ferrugem que é criada no próprio radiador. Então, fica a dica pra vocês aí. Troca, sim, esse fluido. Normalmente, uma vez por ano ou pelo fabricante, às vezes, é dois, três anos. Mas troca, sim. Fica a dica pra vocês, da WRA. Exclusive automóveis aqui, você já sabe, né? É claro que dá. É claro que dá pra você trocar de carro, pra você realizar o seu sonho em comprar um carro diferente. Aqueles dos seus sonhos você encontra aqui com aquele preço pequenininho. Aqui você encontra carro sem entrada, tem também parcelas a partir de R$ 499,00. Gostou? Quer ver o que tem de bom aqui na loja pra você? Então, vou chamar meu amigo Tonhão. Tonhão, é com você. Manda as promoções pro pessoal lá de casa. Obrigado, Renata. Começamos, então, com o Línea 2010 HLX. Detalhe importante, preço de Siena. Pode me chamar. Vamos negociar aqui nesse carro agora para Uber. E aqui pra você, uma Zafira 2012 Elite completa, mais couro e sete lugares. Isso mesmo, pra você que quer fazer o Uber ou pra você que quer viajar com a família. Porque aqui no Exclusive Automóveis sempre dá. É, e aqui tem um Logan completo pra você. Isso mesmo, entrada de R$ 3.000,00 apenas. E se você não tiver a entrada, nós parcelamos pra você no boleto bancário. Aqui para Uber, é claro que dá. Me chama aí. E temos mais ofertas, hein. Pra você que tem um carro velhinho, baratinho, quer andar numa nave, único dono. E um carro 2008, mas revisado, lindo carro. Tá aqui, ó. Um bora completo. Tem até TV. Ó, mídia nave com TV. Vem aqui. Parcelas de R$ 690,00. É só na Exclusive Automóveis. É, e aqui está um Elantra 2012 GLS completo automático. E um detalhe, hein. Aqui é a maior fabricante de motores de navio do mundo. Fazer carro para ela é brincar de fazer carro. Mas com qualidade e economia. Venha conferir. Aqui tem quatro airbags ABS. Tem tudo mais. Me chama que eu te conto tudo que tem nesse carro. Além de ser econômico. É, você está vendo aqui, ó. Aqui é uma chuva de ofertas na Exclusive Automóveis. É aqui, ó. Uma S10, cabine dupla, flex, linda. Pneus novos. E como diz o Caipira, o estepe tem até cabelinho. Venha ver. Quatro portas totalmente conservadas. E um detalhe, digo para você já aqui, ó. 101 mil quilômetros apenas. Venha conferir. E também faço sem entrada para você. Porque aqui no Exclusive Automóveis, é claro que dá! Viu só? E tem muitos outros carros aqui que nós não mostramos no vídeo. Mas, ó, chama o Tonho no WhatsApp. Já começa a conversar com ele. Façem o número, ó. 9-9-7-7-5-8-6-0-5. 9-9-7-7-5-8-6-0-5. Bem fácil. E os endereços? São duas lojas para você. Acompanhe aqui na sua telinha. Exclusive Automóveis em Sorocaba. E aí, tu? Chega a hora de fazer um bom negócio e é AutoCert Class. O telefone é o 3412-2222. Vou repetir. 3412-2222. Por que é importante o telefone? Porque você pode ligar agora e já conferir de perto as ofertas que nós vamos mostrar. Mas já vai reservando, porque aqui tem preço baixo, bom atendimento, estacionamento na porta. Final de semana? Abre. Domingo abre também. Olha que tranquilidade. Tem analista de crédito na loja. Você vai fechar um bom negócio. Porque o nome é AutoCert Class. 3412-2222. Hora de oferta. Corre! Olha só esse Palio Sporting, gente. Que carro lindo. Diferenciado. É um Palio Sporting 2013. É 1.6, é potência. Olha só. Você vai ter a melhor avaliação. Traga pra cá seu carro ou moto. Serão bem avaliados pra você levar esse Palio Sporting completinho. É muito legal. E vale a pena ver de perto, porque é um carro esportivo. E além desse, tem muitos carros esportivos à sua escolha aqui. Quer trabalhar com motorista de aplicativo? Esse é um carro, gente. E o preço tá imbatível. Consulte, porque você não vai encontrar preço melhor no carro nessa condição. Esse é o Palio Sporting que você procura. Corre pra cá. 3412-2222. Ligue e já reserva o seu. Hora de falar de Uno Vivace aqui na AutoCert Class no 3412-2222. Carro bom pra trabalhar com motorista de aplicativo, gente. Pra ganhar dinheiro. Pra curtir com a família. Dá uma olhada nesse carro. É Uno Vivace 2014 1.0. É economia pra você. Completinho. Quer curtir? Quer trabalhar com ele e ganhar dinheiro? Então venha pra cá. Na 7 de setembro. Número 328. Ou então vai ligar agora pra já reservar o seu. Fala, eu quero esse Uno Vivace pra mim. 3412-2222. Vamos falar das condições? É isso que você quer, não é? 2 mil de entrada. Eles parcelam essa entrada no cartão de crédito pra você. Fica bom, hein? E a primeira parcela só em 2019. É isso. Só em 2019 a primeira parcela. Você vai trabalhar, ganhar dinheiro e vai ficar tranquilo. Então, meu amigo, agora é a hora da virada da mudança. Venha pra 7 de setembro. Procure AutoCert Class número 328. Estacionamento na porta. Tem analista de crédito também na loja e outra. Abre domingo. Não tem desculpa. Corre pra cá e fecha negócio. AutoCert Class. Pode ligar agora. 3412-2222. Tá procurando o Saveiro? Tem, tem Saveiro. Tem utilitário que você quer. Mas essa daqui eu vou mostrar agora porque é Rock in Rio diferenciada. E é cabine dupla. É Rock in Rio cabine dupla. Pode saber a diferença, né? Rock in Rio tem um equipamento diferente, comando no volante. É muito legal. Essa aqui é a cabine dupla 2016. Top, top. Rock in Rio completinha. Venha conferir de perto. Motor 1.6. Pra você que tá procurando um modelo diferenciado como esse, tá aqui. esperando por você. Na 7 de setembro, número 328, no centro do Sonocaba, estacionando na porta da loja. Entra e vai conferir. Além dessa, tem muitos outros utilitários pra você. Mas essa daqui, Rock in Rio, baixa quilometragem, cabine dupla, ano 2016, tá numa promoção imbatível. Venha conferir e corra, porque vai vender rápido. Vamos fazer o seguinte. Anota o telefone e liga agora. Você vai ser bem atendido no 3412-2222. É isso mesmo. É Auto 7 Class. Você vai trazer o seu semi-novo ou moto. Serão bem avaliados aqui. E vai fechar um grande negócio. Auto 7 Class 3412-2222. Corre pra loja. Essa é a Auto 7 Class. O estoque é enorme. Portanto, o carro que você procura está aqui. 3412-2222. Você da região pode ligar. 15-3412-2222. Mas venha pra loja. Venha ver de perto. Venha fechar um bom negócio. Estacionamento na porta. Aqui tem analista de crédito na loja. Você vai fazer um bom negócio. Ah, abre domingo pra você. Olha que tranquilidade. Auto 7 Class, na rua 7 de setembro, número 328. E o telefone? Você até já decorou, né? Então vai cair. 3412-2222. Liga agora! 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 Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, Diogo, endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo. Venha pra cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas. O nome é FAD. E a experiência que você precisa, então, venha. É claro que não adianta você ter só um carrão e não ter seguro, não é mesmo? Pra você andar tranquilo da vida, é necessário um bom seguro. Pra isso, a Santa Clara Veículos também trabalha com seguros. Há mais de 20 anos, o mercado, com todas as operadoras de seguro, é claro que você consegue o seguro com aquele valor caprichado que cabe no seu bolso. E atendimento, de primeira, é claro, vem pra Santa Clara Veículos e Seguros, aqui na rua Santa Clara 349. Telefone pra você, chama a Ana Paula e já começa a conversar com ela, vê qual o melhor seguro pra você, pro teu bolso. É 97403-4466, Santa Clara Veículos e Seguros. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E está começando mais um programa da Garagem das Carangas aqui na TVR e hoje estamos no segundo encontro da Família Galax. Ambiente totalmente coberto, porções maravilhosas de boteco, ambiente totalmente familiar e você não pode perder. Então vem curtir com a gente esse encontro maravilhoso. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E eu estou aqui com o Márcio, que não podia faltar, da melhor retífica de Sorocaba, MP Retífica. Márcio, o que você está achando do evento de hoje? Olha, é um dos melhores eventos que eu já vi aqui em Sorocaba, é muito bom. É muito bom, é um ambiente familiar, muito carro bacana, viu? Muito fero, hein? Todo mundo tem que vir participar aqui, viu? É muito bom, hein? Show de bola. Márcio, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, viu? Obrigado. Eu estou com o Flávio e os seus amigos aqui atrás que não queriam falar e só deixaram para ele. Então, Flávio, você vai ter uma responsabilidade muito grande. Como está o evento hoje aqui do Galax? Está lindo, muito legal, bastante gente, muito animado, comida boa, cerveja gelada, pessoas animadas, música muito boa, show de bola. Maravilha, os amigos estão guardando aí? Fantástico, o Silvio e o Marco estão de parabéns, esse evento aqui, eu venho em todos os eventos aqui do garagem, é fantástico, fantástico mesmo, banda boa, cerveja boa, comida boa, podem todos vir aqui que é fantástico. É uma vez de muitas, hein? Primeira vez em muitas. Fala, quer falar alguma coisa aí? É a primeira vez também que eu estou participando, como convidado, sou de uma outra região, uma outra cidade, porém um ambiente maravilhoso, comida boa, cerveja gelada, e é isso aí pessoal, podem vir que está garantido. Show de bola, ouvir o recado deles, é só vir e curtir aqui na garagem das carambas. We'll be rockin', we'll be rockin', we'll be rockin', we'll be rockin', we'll be rockin' and rollin' with the real gone crazy beat. Hashtag, vem para a garagem. Satisfação enorme, Fabinho. Fabinho, do Mercados Alvoradas, está aqui na garagem das carangas, Fabinho, está curtindo aqui com sua esposa, conta um pouco aqui pra gente, o que vocês estão achando do evento? Ah, muito bom, o ambiente é familiar, recomendo para todos, muito bom. Está vendo só? Fabinho, do supermercado Alvoradas, está aqui curtindo a garagem das carangas, então vem você também. Eu estou aqui com o Andro, é um dos nossos patrocinadores, a exclusiva automóvel, certo? Andro, o que você está achando aqui do nosso evento hoje do Galaxy? Sensacional, viu? Quem não veio aqui tem que conferir porque é muito bacana aqui, é um negócio sensacional. E a garagem das carangas em si, você recomenda para todo mundo? Para todo mundo, para meus amigos, para todo mundo, tem que vir aqui para conhecer, é muito bacana. E aqui dá para vir com todo mundo da família? Todo mundo, também a família toda aqui hoje. Até o cachorro? Até o cachorro vem hoje. Maravilha, curta o bastante, obrigado pela presença, pela parceria com a gente e venha sempre em todos os nossos eventos. Com certeza, vou estar sempre aqui. Maravilha, curta o cachorro. É isso aí, estamos com a banda Old Black George. Gente, vamos representar o crew e vocês vão contar o que vocês vão fazer de bom aqui hoje na garagem. Roger, guitarrista solo. Marcos Ishida, baterista. Tiger, vocal e base. Rodolfo Torreselli, contrabaixa. Maravilha, e quem pode me falar o que vocês vão fazer de bom hoje aqui? Nós vamos fazer Rockabilly. Animar, já que é um encontro de galaxy, né, então, tem tudo a ver, né, carros antigos da década de 50 e 60, com som antigo da década de 50 e 60. Animar o pessoal. E há quanto tempo vocês têm a banda? A banda esse ano aqui, ela está completando nove anos. Já temos dois CDs gravados, profissionalmente. Somos uma banda de Jundiaí, né, lutando aí por um espacinho a mais. Show de bola. Então, deixe o contato de vocês, as redes sociais, para o pessoal conhecer melhor vocês, ir atrás e, de repente, quem sabe, comprar o disco de vocês. Então, nós temos, primeiramente, o nosso website, que é o www.bandaoldblackjow.com.br. Nós temos o canal do YouTube, onde tem todos os vídeos lá desde o começo da nossa carreira, que é o www.youtube.com.br. E os dois discos que nós temos gravados, eles podem ser baixados gratuitamente, né, download, no www.palcom.mp3.com.br. O do Black Joe. Bacana. E vocês vão começar hoje arrasando com que música? Então, a gente ainda está definindo aqui o setlist, mas eu acho que uma bem clássica, né, talvez, Rock Around the Clock, do Bill Halley. Eu acho que cabe bem. Show de bola. Então, vamos aí, curtir o de Black Joe. Hashtag, vem pra garagem. A garagem das carangas é tudo isso que vocês veem e muito mais. E, ó, não podia faltar barbearia clássica, tatuagem clássica, com os melhores profissionais. E um deles está aqui do meu lado, é o Lucas. E ele vai contar um pouco pra vocês sobre a Shelby Barbearia e Tatuagem. Olá, galera, sou o Lucas, proprietário do Shelby Tatu. Estamos com uma parceria nova aqui no Garage das Carangas. De novo, só a parceria de velho, a gente já está com bastante tempo na estrada aí. Estamos com barbearia clássica, tatuagem, new school, outra addition. Tudo quanto é tipo de tatuagem, você encontra lá. Variedade de tatuadores grandes tem lá. E pra quem não veio curtir o evento aqui na Garage das Carangas e não conheceu vocês, como é que faz? Bom, nosso endereço físico estúdio é na rua Capitão Grandino 474 Jardim Paulistano. No Instagram é Shelby Estúdio e no Facebook é Shelby Barbearia Tatu. Encontra a gente lá, faz um orçamento, agenda um horário e vamos trocar uma ideia. Show de bola. Muito obrigada pela parceria, pela presença e não deixem de conferir o Shelby Barbearia e Estúdio de Tatuagem. Valeu, galera. Estou com a Ivonete, com o Zé e já estou sabendo que a Ivonete é super fã da Garage. Ivonete, conta pra gente aqui como que está o evento. Nossa, maravilhoso. A gente se sente em casa, super família. As bandas maravilhosas. A gente vem aqui pensando que era uma vez por mês, mas somos fãs. Agora a gente vai se interar de vir duas vezes por mês. Estamos programando de convidar, nós somos o Motoclube, Lons Lobos e Lobas de Piedade. E vamos programar de trazê-los aqui no próximo evento. Delícia, adoramos, amamos aqui. Ai, que delícia. Então já vou te avisar que o próximo evento é dia 18 de agosto, Puma Clube. Mas todos estão convidados, tá bom? E venha com o clube. Zé, conta pra gente. O que você acha do evento? Ela dá a ordem e eu obedeço. Maravilha. Muito bom. Show de bola. Gente, muito obrigada. Sejam sempre muitos bem-vindos. Obrigada. Nós que agradecemos, não é? Dizemos que podemos estarmos aqui. Obrigada. Obrigada. Alessandro, primeira vez aqui na garagem, já começando por um motor V8. Não é por menos que estamos com óleo Motul, certo? Que também já está aí dominando Sorocaba, São Paulo, Brasil. Mas conta pra gente que hoje, aqui em Sorocaba, onde a gente pode encontrar o óleo Motul? E fala um pouco desse super óleo aqui pra gente. Ok. Hoje aqui em Sorocaba você vai encontrar, além de outros lugares, o nosso parceiro Ohana. Que é uma oficina especializada. Trabalha com uma linha importada, que já é uma linha já de pra alta performance. O nosso óleo é focado pra alta performance. De básico diferente. Onde um motor V8 ou até um motor que há uma cavalaria a mais, aí há uma necessidade de um óleo mais específico. Aí que entra a gente aí com essa especialidade. E hoje encontra aí na Ohana, aqui em Sorocaba, nosso grande parceiro. Maravilha. Então, óleo Motul é na Ohana e parceiro aqui na Garage das Carangas. Muito obrigada. Eu que agradeço aí. Primeira vez participando. Show de bola. Evento sensacional. Parabéns aí pela organização. Parabéns pro pessoal aí da Garage das Carangas, que tem essa organização. Muito show, viu? Ah, e passa as redes sociais pro pessoal tá conhecendo mais do óleo e ver as páginas aí de vocês. Legal, isso é muito importante. Só entrar no .u, motu.com.br. Lá vai te direcionar não só pra lugares onde encontrar, mas também buscar mais conhecimento sobre o produto. Motu.com.br. Maravilha. Então, motu.com.br. Lá você vai saber muito mais sobre o óleo. Hashtag Vem Pra Garagem. E aí, pessoal? Estão curtindo aí nosso segundo encontro da família Galaxy Landau aqui na Garage das Carangas? Estão a fim de ficar sabendo como é que é um verdadeiro Landau? Vou mostrar pra você um exemplar que eu demorei quatro anos para fazê-lo. É o meu Landau 77. É isso aqui, ó. Está aqui ao nosso lado. É um Landau inteiramente original. O interior dele não foi restaurado. O interior dele é íntegro e original. Ele foi feito a parte de funilaria, mecânica e suspensão. Nós temos um carro aqui com aproximadamente 96% de originalidade. É um carro placa preta, com motor V8, 302, câmbio automático. O interior dele é do ano 79. O porquê disso, pessoal? Esse carro tem uma história. Esse carro de plaqueta é um carro cinza com teto vinil cinza. Só que o antigo dono dele acabou, naquela época, eles ficavam com o carro um bom tempo e acaba-se fazendo um upgrade para que não tivesse que trocar o carro. O pessoal fazia um upgrade. E ele fez esse upgrade. Ele passou o carro de 77 para 79. Só que todo o interior dele foi reconstituído... Ou, perdão, foi comprado original. Não é alternativo, sim original. Os bancos, os papelões de porta, enfim, tudo foi trocado desse carro para o ano de 79. Por isso, foi mantido essas características dele e eu não o voltei para a cor cinza com teto cinza. Deixei ele como o antigo dono tinha deixado. E aí está um belo exemplar aí para você. Tudo funcionando no carro. O carro é maravilhoso. Só quem andou com um Landau, ou andou com um V8, que tem o privilégio de dizer o quanto é gostoso. Hashtag venha para a garagem! Pessoal, então vamos brincar um pouquinho aqui. Quem faz aniversário hoje? Quem? Azai. Achou um já? Vem cá. Então sobe aqui no palco para ganhar o boné. Não precisa mostrar documento. Aqui é tudo na lábia. Falou, ganhou. Foi contemplado aí com um boné da 300V, Motu. Muito obrigada. Qual o seu nome? Adriana. Então a Adriana acabou de ganhar um boné aqui do pessoal da Ohana, centro automotivo, parceria com a Mutu aqui, beleza? Beleza? Para você ficar por dentro de todos os nossos eventos, nossa cobertura, acesse nosso Facebook, Garage das Carangas. Temos também o nosso Instagram, Garage das Carangas. Curta, compartilha todos os nossos momentos e vem para a garagem. Não deixe de perder nada. E aí pessoal, está curtindo o nosso encontro da família Galaxy Landau? Tenho novidade para vocês aí. Estou com o meu amigo aqui, presidente do Puma Clube Sorocaba. Roberto, o que nós teremos aqui no dia 18 de agosto, aqui na Garage das Carangas? Teremos o quinto encontro do Puma Clube de Sorocaba, numa homenagem a Anísio Campos, o designer dos primeiros Pumas que também estarão presentes. Não perca sorteios, brincadeiras e muito carro bonito para vocês verem. Então é isso aí pessoal, você que tem uma Puma em casa, está afim de curtir um dia totalmente especial, vem para a garagem, traga a sua Puma, que aqui nós vamos fazer a grande diferença para você. Eu queria parar, porque isso aqui está sensacional, mas infelizmente eu vou ter que parar por aqui galera. Quero agradecer a TVR, TV Regional, canal 23 e 26 da NET, que é a única que apoia o antigo mobilismo. E ó, dia 18 de agosto não se esqueçam que tem o Puma Clube, tá? Espero vocês aqui, até o próximo evento. Fui! E aí pessoal, estão curtindo as imagens da nossa segunda? E as mídias sociais? Mídias sociais? É... Eu não queria parar de jeito nenhum, porque isso aqui está sensacional, mas infelizmente nós vamos ter que parar por aqui, mas eu quero agradecer a TVR, canal 23 e 26 da NET, que é a única TV que apoia o antigo... E chegamos ao final do TVR Auto, para você de toda a região. Curtiu? Então avisa a todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR, todos os dias para você, em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que está procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, siga, curta o nosso programa. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.